Samba Eu estou inspirado Quero ir ao samba Bem animado Quero mostrar Para você meu amor Como é o seu samba Eu vou Eu vou Eu não vou Pois o que eu quero é samba É o seu samba É só sonar Pois hoje Eu estou inspirado Quero ir ao samba Bem animado Quero mostrar Para você meu amor Como é o seu samba Eu vou É o seu samba É o seu samba O que é o seu samba Ou o seu samba Para você meu amor